Salve família Top no Gás! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo muito diferente daquilo que vocês já viram aqui no canal. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no canal e deixar aquele like aí no canal que é muito importante. Galera, olha só aonde que vai o gás natural, várias ramificações que pode usar o gás natural em gerar energia elétrica e também para os automóveis, principalmente para os caminhões. Eu acabei de lançar no meu Instagram lá uma venda fantástica da Scania de 180 caminhões, dessa vez a GNL, gás natural, o liquefeito, top demais, cada vez mais está expandindo o trabalho com gás natural. Se por um lado a galera fica falando, não, Daniel, uma vez do carro elétrico, não galera, tem espaço para todo mundo e como no Brasil tem uma matriz energética que é o gás natural e tem muito campo para explorar, então com certeza ainda assim o gás é uma adaptação muito mais viável do que você comprar um veículo elétrico. Então olha só o caso dessa empilhadeira. Isso aqui é de uma indústria próxima, Londrina, que trouxe o biometano, o biometano, o biometano é o gás natural que pode ser produzido de matéria orgânica. E no caso desse biometano que estão trazendo, é de vinhaça da cana-de-açúcar. Se por um lado estão produzindo bastante álcool, estão gerando bastante resíduo e esse resíduo é transformado em gás natural. Antigamente era lançado no meio ambiente, aquele cheiro e tal, agora são criados biodigestores que filtram esse gás e produzem o gás natural. Então essa indústria está adaptando toda ela para gás natural e elas têm caldeiras lá, então você não vai usar mais muita eletricidade, não vai usar muito GLP, está aqui, o GLP é o famoso gás de cozinha, galera, olha aqui. E é usado nas empilhadeiras. Então nós estamos transformando agora essa empilhadeira, tirando o GLP para usar o gás natural. Olha o cilindrão aqui que vai no veículo, nós estamos adaptando aqui na parte traseira, vamos criar aqui uma adaptação bem bacana, um negócio diferenciado, porque o nosso trabalho, galera, recebe essa chancela aqui, top no gás. Então a gente não faz por fazer, tudo aqui existem mentes trabalhando, reengenharia, formas de fazer bem feito, formas de não atrapalhar o operador, formas de dar manutenção fácil se precisar e até mesmo a gente instrui o operador se eventualmente acontecer alguma coisinha, ele poder resolver. E outra coisa, galera, nada de cilindro velho, nada de cilindro de origem duvidosa. Cilindro novo, zero, nunca usado para realmente o cliente ter um histórico de cilindro e poder aí ter tranquilidade e segurança. Esse é o nosso trabalho, garantir o melhor para os nossos clientes, né? Olha só que bacana. Então o cliente tem toda a fábrica adaptada a gás e agora já criou um pit stop, né? Eu fui lá assistir, se der eu vou gravar, por isso acompanha o canal aqui, deixa seu like, aperta as notificações para você receber os próximos vídeos, porque se der eu vou gravar lá, se ele autorizar, eu vou gravar na fábrica mostrando o pit stop onde abastece aqui não somente a empilhadeira, que são cinco empilhadeiras que ele tem, mas também abastece carros, que eventualmente a gente vai fazer também, né? Então é um trabalho cada vez mais sendo construído. Uma das vantagens nossas, toda a nossa expertise que nós temos em adaptação de gás natural faz com que a gente possa desenvolver esse projeto aqui com muita tranquilidade, mas também com muita responsabilidade e também com muita qualidade. Afinal, essas palavras fazem parte do DNA da empresa. Então deixa eu só mostrar alguns detalhes para vocês aqui, mas se liga no canal e se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui a gente está sempre trazendo dicas de automóveis, né? Seja no campo da oficina, que a gente também trabalha com oficina mecânica, no campo de adaptação para carros, né? O GNV, e agora também trazendo essa novidade para o mercado, que é adaptando as empilhadeiras a gás natural veicular, que na verdade aqui vai ser o biometano de vinhaça da cana de açúcar. Como eu falei, você pode produzir o biometano em fazendas, de rejeito de animais, como eu já tenho vídeo aqui no canal de uma caminhonete que a gente fez, de uma caminhonete e de duas estradas de uma fazenda que aproveita o gás para gerar energia elétrica e também para abastecer os carros. E também eu tenho vídeo aqui no canal mostrando de uma fazenda lá perto de Foz do Iguaçu, em Santa Helena, que produz o gás de rejeito de animais, de galinhas, poedeiras, que produz o gás, leva para Itaipu, e uma parte eles aproveitam na fazenda também. E também tem um vídeo aqui no canal, olha só quantos vídeos galera que vocês podem assistir para se inteirar desse assunto, vídeo aqui no canal falando da vinhaça da cana de açúcar, que é um projeto que tem ali no noroeste do Paraná, a gente também tem um projeto bem bacana da extração da vinhaça da cana de açúcar para gerar o biometano. Bacana isso? E aí, gostou? Então nós vamos seguir em frente, olha aí, a empilhadeira tem todo esse, já ela é projetada para o gás, está vendo aqui, tudo isso aqui já é do veículo, não sai do veículo, porém agora a gente vai adaptar um gás natural diferente, que é o GLP. Para vocês aí que de repente tem alguma dúvida, o GLP é um gás muito mais inflamável, altamente inflamável, do que o biometano. O biometano é um gás muito mais limpo. Então, com certeza, essa indústria aqui, ela vai ter um crédito de carbono, porque vocês sabem que as indústrias que poluem mais, ela tem que comprar esses créditos. E as que não poluem, elas vendem esse crédito no mercado. Isso é muito legal também, é uma forma aí de uma questão ambiental e sustentabilidade. E aí? Bacana? Muita informação, galera? Não é muita informação não, é informação de qualidade que a gente traz para vocês, para vocês verem o tamanho do mercado e sempre que tiver novidade, a gente vai trazer em primeira mão. Por isso, se você não é inscrito no canal Danilo Top no Gás, se inscreva no canal, que é muito importante para você receber as novidades. E depois a gente vai mostrar todo esse trabalho já funcionando direitinho. Agora, o que eu vou fazer? Se liga aí, eu vou catar esse cilindro aqui, vou adaptar uma válvula de abastecimento aqui, vou levar lá no posto para a gente encher. E não dá para me circular com a empilhadeira até lá no posto e tal, é um pouquinho de função, né? A empilhadeira é feita para trabalhar, fazer grandes trabalhos dentro da indústria. Então, eu não vou ficar andando com ela, eu vou simplesmente catar, vou colocar no carro ali, e vou levar lá para abastecer, e vou fazer um vídeo mostrando esse abastecimento. E aí, às vezes, esse vídeo pode ser pequeno, eu vou colocar lá nos shorts para vocês acompanharem, beleza? Tamo junto, que Deus abençoe você, e se liga no canal até o próximo vídeo que nós vamos fazer dessa empilhadeira, e não só dessa, mas de outras também, que a gente vai fazer com muita qualidade e a chancela pop no gás. Tamo junto!